Quando eu saio Quando as coxilhas eu não acho atrapalho Com a gaita na garupa, pois eu a sempre tenho Vou dizendo que saio, só não sei é quando eu venho Atravesso as canhadas só na marcha troteada E numa boa sombra, pois eu faço a cesteada Eu abro a minha gaita e dou uma tocada De coxilha em coxilha só se ouve a toada E quando é de tardinha Que o sol já vai entrando na casa de um fazendeiro Eu vou me aproximando Com licença moçada, de longe eu vou gritando Eu cancionei o das coxilhas Que aqui vai chegando E quando os galos cantam no romper da madrugada Lidando na mangueira, junto com a peonada Tomando um bom amargo no bairro Jogo em cilha e alegre se despede O cancioneio das coxilhas